Música Essa semana tem um dia muito especial, que é o dia de quem? Das crianças Das crianças, e a gente veio aqui hoje pra fazer o que? Comprar sapato Comprar sapato pra quem? Pra Marília e pra? Uriel E pra Uriel Vamos lá escolher um sapato bem lindo? Sim Vamos? Sim Sim Música Quem é que gosta de sapato aqui? Eu Quem gosta de sapato mais brinquedo? Eu E quem vai escolher o sapato hoje? Eu Todo mundo? Então vamos escolher o sapato agora Eu vou escolher o meu Um, dois, três, já Música Vamos mostrar o sapato que Uriel escolheu Que legal É dos aviões Olha só, vem com o aviãozinho aqui Mostra, mostra pra câmera aqui Vem com o avião Vem com o avião Quer calçar pra ver como fica? Vamos calçar Camila é a mãe de Uriel Camila, o que é que é importante pra você quando você vai comprar um sapato pra ver? É importante que o sapato seja bonito, que seja confortável e que principalmente ele goste, né Uri? E ele gostou, não foi? Mortei! Mortei! Escolheu? Escolhi o que? Eu quero ler o meu sapato! Esse do Ben 10 da Grandene e olha que legal, ele vem com o relógio do Ben 10 Gosta pra ti a sandalinha? Vamos botar no braço? Gostou? E o brinquedo, adorou? Música E essa Mari, de lá cima, gostou? Gostei Tá linda? Tá linda? Vamos calçar ela, bota ela no pezinho Calça ou filha? Essa é Keyla, mãe de Mari, ela dá muito trabalho, quer comprar a loja toda, Keyla Ela gosta, sapato, meu Deus do céu, olha todas as cores Escolheu? Cadê? Mostra pra tia Esse aqui da Hello Kitty, da Grandene também E olha só Ele vem com óculos Gostou? Gostou do óculos? Vamos colocar o óculos Fica bonita De sapatilha e de óculos Música Pronto, escolhendo os meus presentes Vocês gostaram? Brinquedo, sapato E olha que legal, a cada R$ 50 em compras aqui na loja de Fozende Tu vai ganhar um cartão pro Game Station Com R$ 10 de crédito pra ir pro parque É muita alegria, né gente? É? Então eu vou pro parque, fechou? Agora vamos lá dar tchau Tchau, que eu vejo bem Tchau Tchau